Era um momento muito bom, muito especial. Eu era o treinador do Sub-20, do Figueirense. O Emerson Maria, que também hoje é um treinador de Série B, que todo mundo conhece, era o treinador do Sub-17. E o Fernando Gil era o treinador do Sub-15. Durante muitos anos, nós ali formamos boas safras de jogadores. E aí, depois de Figueirense, eu fui para o Atlético Mineiro, que aí fiquei sete anos, sete anos de galo. E no galo também muitas contínuas. Alguma dessas histórias, mas é o Figueira que acabou te projetando mais. Para conseguir chegar no galo, para conseguir o pessoal ver, foi campeão de Copa São Paulo. Sim, o Figueira foi um ponto, porque o Figueira, para qualquer clube que não seja do eixo Rio-São Paulo, Rio-Íntero, Rio-Sul, Minas, é muito difícil você ganhar uma Copa São Paulo e uma Copa Belo Horizonte. É difícil você tirar de São Paulo, Coríntia, Santos... De Palmeiras, que agora começou a ganhar. É muito difícil você tirar Grêmio, Inter, no Rio, Flamengo. E você chegar com o Figueira a uma final e ganhar essa final... E eu fiz um campeonato paulista, para chegar ao título. Eu joguei com praticamente todos os paulistas na casa deles. Então, era muito difícil, porque a torcida toda contra. E Copa São Paulo, em fase de grupos, e mata-mata, você tem a torcida do adversário muito presente. E a gente está lidando com jovens, às vezes pode sentir o jogo. E a gente foi uma das defesas menos vazadas durante anos. Sofremos três gols apenas naquela competição. Então, era muito sólido, assim como foi os Jogos Olímpicos também. Nós quase terminamos os Jogos Olímpicos sem sofrer gols. Sofremos um gol na final. Igualamos um recorde de outra seleção que tomou apenas um gol também. E também tem uma história aqui no Galo, que nós fomos campeões invictos da Taça Belo Horizonte, ganhando todos os Jogos, e não sofremos nenhum gol também. Então, são alguns recordes pessoais. São bem bacanas, assim. Eu lembro com muito carinho, porque não é fácil realmente conquistar, né? É, porque a BH, a Ipiranga lá do Sul, que joga no Campo de São José, a Copa São Paulo, são esses campeonatos que todo mundo quer aparecer, né? A Copinha é mais famosa, mas desse mundo dos Júniors é um negócio que... É, porque a gente não tinha um campeonato brasileiro, né? A gente não tinha a Copa do Brasil. A gente não tinha nenhum campeonato organizado pela CBF. Inclusive, foi na nossa passagem com o Damiani, né? Esse grupo nosso que entrou na CBF, nós brigamos muito lá dentro para criarmos algo para os clubes brasileiros terem algo feito pela CBF. ter uma competição chancelada pela CBF, né? E saiu. E hoje eu fico muito feliz também de ver o Campeonato Brasileiro, Sub-20, Sub-17, Copa do Brasil. Assim como os profissionais têm as competições chanceladas pela CBF, a base também tem. Isso é uma carência. A gente dependia muito de torneios organizados por pessoas, que se, de repente, essa pessoa faltasse, morresse, não teria mais o torneio. Porque eram pessoas... Era um novo eleto que fazia a Copa Ipiranga. Aqui era o... Eu me esqueci o nome agora, em Minas Gerais, que ele iniciou esse projeto da Taça BH. E anos, né? Era uma competição muito importante aqui para a gente. Nós ganhamos até duas aqui. E fomos duas vice-campeões, inclusive. Chegamos em quatro sinais. Então, assim, eram competições importantes para a gente que trabalhava na base. E a gente, quando ia para uma competição dessa, para a gente era o auge, né? Era o momento mais importante para todos nós que trabalhávamos na base. O ruim que o calendário também apertava tudo, mas é o que tem, né? Tipo, tem que... Olha, eu cheguei num ano que acumulou a... Tinha a Copa São Paulo, a Copa Ipiranga, o campeonato estadual nosso aqui não tinha terminado. E naquela época estava iniciando a Copa do Brasil. A gente tudo afunilou no final do ano. A gente... E graças a Deus, naquele momento, a gente estava participando de todas as finais. A gente acabou sendo campeão mineiro. Fomos vice-campeão da Copa do Brasil, perdendo por vitória. A primeira Copa do Brasil, a gente perdeu por vitória. Chegamos a semif... Não, chegamos a... A final da Taça Ipiranga, perdemos por Grêmio. Ou seja, foi uma loucura, porque a gente tinha que dividir grupos para... Vamos disputar aquele jogo com esse grupo. Esse aqui vai fazer o outro. Quase que a gente saía de um ônibus e já entrava em outro para viajar. Então, mas foi um momento bom também, porque era uma geração 95 aqui do Galo. Muita gente boa, a gente conseguiu chegar e brigar muito de frente com o Santos. O Santos era a nossa pedra no sapato, aquele ano. Eu lembro. E...